As exportações do complexo carnes, que contempla carne bovina, suína e de frango, avançaram no acumulado do ano, mas o resultado em receita cambial é um dos desafios do setor. E para entender melhor esse cenário, vamos falar agora com o diretor de conteúdo do Canal Rural, Giovanni Ferreira. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, realmente, acumulado de janeiro a julho de 2023, um resultado histórico, uma performance histórica do complexo, vamos falar do complexo carne boi, suínos e aves. Alguns mais, outros menos e a gente vai detalhar agora carne por carne para que a gente possa entender um pouco dessas performances e da expectativa para a gente fechar 2023. Vamos pedir para colocar no vídeo a primeira carne, a carne bovina, por favor. Então, gente, aqui a gente traz de novo. É uma série histórica de 2019 a 2023, sempre no período de janeiro a julho. Perceba que a carne bovina está aquém do mesmo período do ano passado. A faixa azul ali, 1 milhão de toneladas praticamente embarcadas, 1,04, muito em linha, com o ano passado ligeiramente abaixo, quando a gente fez no período 1,06. Importante analisar também o crescimento nos últimos cinco anos, apesar de se andar de lado nos sete primeiros meses desse ano em relação ao ano passado. Perceba ali que em 2019 a gente fez 820 mil toneladas, ou seja, ainda assim, no período de janeiro a julho. Ainda assim, esse ano, a gente está 200 mil toneladas acima de 2019. Vamos olhar a próxima carne, por favor. Agora, a carne de frango. Lembrando que tanto no suíno, tanto no bovino, que a gente acabou de ver, a carne bovina, quanto na carne de frango, o Brasil é líder em exportação. O Brasil é o maior exportador, tanto de carne de frango como de carne de boi. A carne de frango acima do ano passado, 2,85 contra 2,60, em torno de 10% de aumento no período de sete meses de 2023, por exemplo, os primeiros sete meses de 2022. Em relação a 2019, um crescimento acima de 20% no período em cinco anos. Vamos olhar a carne suína. Eu costumo dizer que a carne suína é a grande surpresa dos últimos anos na exportação de proteína animal pelo Brasil. Percebam que a gente está, de janeiro a julho de 2023, já embarcamos, já enviamos ao exterior 620 mil toneladas contra 540 mil toneladas do ano passado. Agora, olhem, gente, que impressionante. Lembrando que essa série, desde 2019, é sempre no recorte dos sete primeiros meses de cada ano. Olha 2019 para 2023. Nós quase que dobramos a exportação de carne suína no período. Agora, vamos olhar as carnes totais, vamos juntar as três carnes, o complexo, o carne, para a gente ver como que está o desempenho nesses sete primeiros meses. Eu vou pedir para colocar o próximo e último gráfico. De novo, gente, sete meses, tá? Estamos acima. Olha a barrinha de 2023 ali, a barra azul. 4 milhões e 500 mil toneladas exportadas de carne, somando boi, suínos e aves, contra 4,2 milhões de toneladas de 2022. Um crescimento aí um pouco abaixo de 10%, mas, ou seja, uma evolução e uma performance histórica. Acima do primeiro ano da série que a gente mostra ali, 3,48 para 4,51, nós estamos falando de mais de 100 mil, perdão, 1 milhão de toneladas, né? Que a gente está falando, pouco mais de 1 milhão de toneladas acima de 2019. O que acontece, gente? Se a gente considerar o mesmo volume exportado de carnes no ano passado, de agosto a dezembro, qual que é o nosso potencial de exportação dessas três carnes ao final de 2023? Nós estamos falando do boi andando de lado. Ano passado a gente fez 1,98 milhão de toneladas, quase 2 milhões de toneladas. Esse ano, se a gente chegar a 1,9, chegar a mesma marca do ano passado, vai estar de bom tamanho. Quero lembrar que a gente teve um problema de peste, um problema sanitário, na verdade, né? O mal da vaca louca atípico, que a gente deixou de exportar para a China, que é um dos grandes compradores nossos. A China leva mais da metade da carne bovina exportada pelo Brasil. Nós interrompemos as exportações um mês, ali no mês de fevereiro, e isso deve impactar no resultado final. Estamos tentando tirar o atraso, tá? Então, se a gente chegar na mesma marca do ano passado, andar de lado no volume, não tenha dúvida que vai ser um grande resultado. Já a carne de frango, a gente tem potencial, olhando de novo o resultado de agosto a dezembro do ano passado, se a gente repetir, a gente pode chegar a 4,7 milhões de toneladas, contra 4,42 no total do ano passado. E o maior crescimento mesmo deve ser evidenciado na carne suína. A gente tem um potencial para 2023 acima de 1,2 milhão de toneladas, ou seja, 1 milhão e 200 mil, 1 milhão e 300 mil toneladas, que vai representar um crescimento acima de 20% em volume em relação ao ano passado, quando a gente fez 1 milhão de toneladas. O desafio, como a Priscila falou ali na abertura desse quadro, é a receita cambial. No Complexo Carne, estamos exportando mais. Vamos exportar mais em 2023, puxado principalmente por suíno, depois aves e empatando, vamos dizer, o número da carne bovina. Mas a questão, a grande questão é a receita cambial. Na tela anterior, depois vocês vão poder acessar no site do Canal Rural, canalrural.com.br, canalrural.com.br, o site que você vai conseguir ver mais detalhes e todos esses gráficos que nós mostramos aqui, a receita cambial no acumulado desse ano das três carnes juntos é de 12,18 bilhões de dólares, contra 12,63 bilhões de dólares do ano passado. Estamos vendendo carne, mais carne, mais barata. Há um desafio muito grande em resgatar também essa questão da receita cambial, que vai impactar em rentabilidade em toda a cadeia produtiva das carnes aqui, do produtor ao frigorífico. Gente, então é isso, tá? De olho nas carnes, uma grande performance esperada, um grande desempenho para 2023, mas um cuidado muito especial com relação à questão da receita cambial, que também tem a ver com custo de produção e rentabilidade lá na ponta da cadeia. Tá certo, que a gente aumente cada vez mais o volume, mas claro, a recuperação também do valor para o nosso pecuarista. Obrigada, Giovanni, pela participação e uma boa tarde para você. Obrigado, boa tarde. Você que nos acompanha, uma boa tarde. Até a próxima terça-feira, no próximo Agroexport.